Olá, boa tarde, eu sou Carolina Becker e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer comemorou nas redes sociais novas boas notícias na economia. Na mensagem, o presidente afirmou que a recuperação da economia e do emprego deram mais otimismo aos brasileiros e ao setor produtivo. A intenção de consumo das famílias registrou alta de 1,4% em outubro, segundo a apuração da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O indicador cresceu quase 5,5% na comparação com o ano passado. Entre os itens em pesquisa, o emprego foi o destaque. Mostrou que o brasileiro está confiante de permanecer na mesma empresa nos próximos meses. A melhora no cenário econômico também gerou revisão das vendas para o ano. A alta que era projetada em 2,2% passou a 2,8%. Caso se confirme, será o primeiro crescimento anual do comércio desde 2013. Foi lançada hoje a plataforma eletrônica Minhas Importações. A ferramenta online vai permitir um novo modelo de importação no país, com a integração entre os correios e a Receita Federal. O pagamento de impostos e o desembaraço aduaneiro vão ficar mais simples. Funciona assim. Com a plataforma, o correio do país de origem do que está sendo importado vai enviar as informações para os correios no Brasil, que vão disponibilizar os dados automaticamente para a Receita Federal e órgãos de vigilância. O cliente pode acompanhar todo o processo, realizar o pagamento dos impostos pela internet e solicitar a revisão de tributos. Espírito Santo e Rio de Janeiro são os próximos estados onde será desligado o sinal analógico de televisão. Com isso, mais telespectadores terão acesso ao sinal digital com imagem e som de melhor qualidade. O sinal analógico de televisão vai ser desligado às 11 horas e 59 minutos da noite desta quarta-feira, em Vitória e mais seis cidades do Espírito Santo. Mais de 1 milhão e 900 mil pessoas vão ser beneficiadas no estado. Também começa hoje o desligamento no estado do Rio de Janeiro. Além da capital, são 18 municípios. O processo deve ser finalizado até 22 de novembro, atendendo mais de 12 milhões de pessoas. Uma democratização rápida, onde qualquer que seja o brasileiro, o mais humilde, o mais modesto, até aquele que teve mais oportunidades na vida, estão tendo, aqueles que não estão, terão em breve, a mesma qualidade de imagem, de som, de detenimento, de informações, em qualquer canto do país. Mais de 50 milhões de brasileiros já recebem exclusivamente o sinal digital nas televisões. E até o final do ano que vem, o novo sistema deve atender todas as capitais e mais de 1.300 municípios. A expectativa é que essa transição seja concluída em todo o país até 2023. Até agora, mais de 6 milhões de kits com conversores e antenas para garantir o recebimento do sinal digital foram entregues a beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família em todo o país gratuitamente. E a migração brasileira para o sistema digital chamou a atenção de outros países. 18 nações manifestaram interesse em conhecer como tem sido essa implementação no Brasil. Mais do que um modelo, tem sido considerado uma referência. Uma referência por conta da eficiência, da rápida transformação, porque não é fácil. Nós já, em um curto espaço de tempo, beneficiamos mais de 50 milhões de brasileiros que moram nessas regiões atendidas pelo desligamento. O sinal analógico já foi desligado em mais de 120 cidades de Goiás, Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo e Distrito Federal. Além de garantir melhor qualidade de som e imagem, o sistema digital libera uma faixa de frequência para ser usada pela telefonia de internet 4G. A partir desta semana, até o final de outubro, a Receita Federal vai enviar cartas a cerca de 340 mil contribuintes que estão com indícios de inconsistências nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2017. As cartas são encaminhadas somente a contribuintes que podem se autorregularizar, aqueles que não foram intimados nem notificados pela Receita. Para saber a situação da declaração do Imposto de Renda apresentada, basta consultar a página da Receita Federal na internet. Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade. No Brasil, não há registro da doença desde 1989. E para evitar que o vírus retorne ao país, a vacina é fundamental. Larissa levou a filha até um posto de saúde do Distrito Federal para tomar a terceira dose da vacina contra a poliomielite. Maia, que está com seis meses, já havia sido imunizada aos dois e aos quatro meses. Os próximos reforços serão quando a pequena completar 15 meses e depois aos quatro anos de idade. Manter o calendário de vacinação em dia é uma preocupação da mãe. Eu acho importante vacinar para não torrer o risco de voltar essas doenças que já saíram de circulação. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989, na Paraíba. A eliminação do vírus só foi possível com a vacinação em massa das crianças. Mesmo com a erradicação da doença, a vacina continuou obrigatória no país. A vacina está disponível de graça em qualquer unidade de saúde do país. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de cinco anos. O vírus da polio ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Por isso é conhecido também como paralisia infantil. Essa doença é normalmente de transmissão fecal oral, então água, alimentos contaminados e também acontece por meio de gotículos, de secreções. A vacinação é importante porque a única forma que a gente tem de fazer essa prevenção, a gente tem a poliomielite em alguns países, então acaba que o vírus pode sim circular no Brasil, então é por esse motivo que a gente insiste na prevenção desde então. Evitar que crianças tenham sequelas permanentes por poliomielite. Nós estamos, não só a poliomielite, mas todo o nosso PNI, o Programa Nacional de Imunização, são 4 bilhões de investimentos, 300 bilhões de doses de vacinas, de 19 tipos diferentes, que são disponibilizados gratuitamente a toda a população, justamente para evitar que as pessoas adoeçam e que elas tenham maior capacidade produtiva para fazer esse Brasil cada vez maior. Gestores, profissionais de saúde, usuários e órgãos de controle vão contar com uma nova lista de medicamentos essenciais ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Na próxima Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2018, a RENAMI, foram reincluídos medicamentos indicados para assistência hospitalar e oncológica, que estavam fora da relação desde 2010. Além disso, a listra vai trazer a disponibilidade de medicamentos por níveis de atenção e cuidado. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro da Saúde. Segundo o Ricardo Barros, agora vai ficar claro que o Estado e o município têm que ofertar na atenção básica, especializada e hospitalar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.